Música Olha o carro! Vai, vai! Música Música Olha, espera, calma Vai ser um chefe do meu treino Vamos para o Galê? Vai! Agora está a viagem do seu galê! Caralho! Caralho! Olha o carro para a meia da senha Eu estou e o paciente Vamos morfar agora Vamos morfar agora Vamos morfar É uma da tarde, vamos morrer Dá-lhe na curva Curva Estamos no mal ali, caralho Chegámos ao meio do moado, caralho O campo ambiente montado aqui, ó Escadeirinha, geladeira aberta Que é para perder a refrigeração toda, não é? Carro estacionado Lara Croft Oficial 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 Johnny Lara Croft Johnny Lara Croft Aqui o... O boi na bota vinho O boi na bota vinho O boi na bota vinho Que situação! E aqui o nosso fogo que está a florescer Ainda está a iniciar E pronto Oh Estás fixe? Um gajo de moina Então, então O moiro a puxar um troll e uma trilha Claro Ixi! Descarta para essa merda! Descarta! Descarta! Vai! 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 Guard refere-se remédio Ah, não é. Hum, vai! Mas graça! JOME! Agenção! Não! Não! Fátira! Aí está sometora! Fátira! Rebeta o que é essa merda! Daaaale! Como o senhor? Daaaale! 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 Olha, todo lançado! Daaaale! Daaaale! Daaaaaale! Daaaale! E aí E aí E aí E aí E aí Ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus Ai Jesus, ai Jesus Ai Jesus, ai Jesus Ai Jesus Ai Jesus, 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 ai Jesus Ai Jesus